Fala pessoal, beleza? Mandrake com mais um vídeo de GTA V pra vocês, mais um vídeo da série Caçadores e hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês essa torre de água aqui, até a torre de água eles copiaram, eu vou mostrar pra vocês aqui no mapa a localização, fica mais ou menos nesse ponto aqui, pra quem quiser vir dar uma conferida e essa é uma torre de água famosa, a cidade acho que de Vernon, da Califórnia se eu não me engano eu vou estar mostrando pra vocês a torre original agora, só deixa eu focar aqui com a câmera pra pegar uma imagem melhor aqui pra vocês verem vou dar um zoom aqui, pronto galera, com essa imagem eu vou lá pro PC e vou mostrar pra vocês a torre original bom galera, a torre em questão que foi copiado no GTA V é essa eu vou dar uma voltinha aqui pra vocês verem melhor, vou sair aqui do Google Street pronto galera, vou lá, vou pegar de um outro ângulo, agora vou pegar do outro lado da rua bom galera, essa aqui é a visão um pouco mais de longe mas dá pra perceber que é a mesma torre de que se trata, eu vou dar uma vista por cima vou ativar o 3D aqui do Google Earth e vou sair da vista da rua, vamos ver em 3D como que fica aqui bom galera, no 3D no caso ficaria assim se vocês quiserem vir aqui é só copiar aí o nome que eu vou deixar na descrição do vídeo e jogar no Google Earth vem aí se quiser dar uma volta mais detalhada aí, conhece o local eu achei interessante estar trazendo essa torre de água pra vocês porque eles copiaram vários e vários lugares, não foram só prédios que eles copiaram copiaram monumentos e eu vou estar trazendo mais em quesito de curiosidade mesmo porque não vai fazer muita diferença pra vocês mas essa série é mais pra matar curiosidade mesmo pra saber de onde que veio as inspirações pra eles criarem a cidade então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado se gostou dá um like, se não gostou dá um dislike aí não tem problema compartilhe os vídeos nas redes sociais aí com seus amigos e até o próximo vídeo e tchau!